Bom, vamos falar sério porque o assunto é importante. Planejamento comercial. Esse é um grande calo que eu percebo em muitos clientes que eu presto consultoria, em alguns clientes que fazem mentoria de estratégia comercial comigo, e em várias pessoas onde eu rodo esse Brasilzão, dando palestras sobre atendimento, vendas, marketing, liderança e afins. Planejamento comercial é algo que ninguém faz. E eu creio que também você não faz. Porque não é só imaginar aonde eu quero chegar. Ah, estamos aqui em um certo ponto, em 20% de faturamento, e eu quero chegar em 40% de aumento de faturamento. Não é só apenas isso com planejamento. Ah, eu estou no ponto A e quero partir para o ponto B. O mais importante planejamento é o como eu vou partir do ponto A para o ponto B. E é nisso que eu vou explorar agora com vocês, contextualizando um pouco a importância desse como. Como você definir o seu passo a passo para chegar do ponto A ao ponto B. Planejamento comercial, parte primeiro da premissa de você identificando quem é o seu público-alvo, sabendo bastante o que você comercializa, o como você vai comercializar isso. Dentro do planejamento comercial, a gente não vai ver ainda a parte de planejamento de marketing. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. Agora aqui é para você definir o quanto que você quer faturar, o quanto que você quer faturar, de fato, rentabilizar, se rentabilizar com o que você trabalha, com o que você existe, com o seu propósito. Certo? Diante do que você comercializa, produto ou serviço, ou melhor, eu vou chamar de solução. Diante da solução que você comercializa, você sabe muito bem a questão da precificação. Você consegue hoje já precificar o valor dessa sua solução. Dentro desse valor da sua solução, você já conseguiu inserir a parte de impostos, a parte de taxas, tributos, a parte de terceiros. A parte de comissionamento da sua equipe, da sua força de vendas, comissão de representantes comerciais. A parte de insumos, se você compra essa solução de alguém para você remanufaturar e vender, se você já terceiriza isso, enfim. E aí você tem o valor da venda. O que a gente fica preso muitas vezes é na quantidade que eu preciso vender. Então, para ele do ponto A para o ponto B, eu imagino muitas vezes só isso aqui. Ah, cara, eu estou vendo hoje 100 unidades dessa minha solução, onde em cima de cada unidade eu tenho todas essas despesas aqui fixas. Olha o que eu estou botando isso aqui em cima da solução, como eu falei. Eu não estou considerando aqui seus custos fixos, seus custos tributários, seu custo pessoal, não. Estou considerando em cima de cada produto. Quando esse produto, essa solução é vendida, seja ele o produto ou serviço, você destrincha esse pagamento. Além disso, tem essa outra parte. Mas o que você faz erradamente, em cima de cada solução, eu gasto. Então, eu boto aqui menos um valor e fica, como positivo para mim, um certo valor. Então, eu gasto X e fica Y. Estou sendo bem didático, vai ser bem matemático. A grande questão é que muitas vezes a gente acha que tem que aumentar a quantidade de venda. Eu vou ter que vender mais para poder faturar mais. Como tem isso aqui, faturar mais. Então, para eu vender mais, ou para eu faturar mais, eu tenho que vender mais. Isso está errado, Rodrigo? Indiretamente, sim, está errado. Porque muitas vezes não é necessário você vender mais. Mas talvez seja vender, ou melhor, comercializar com maior qualidade. Você tem que identificar algo que está por trás da compra e venda. Que aí parte do planejamento. Que é, quem está comprando? Por que está comprando? Puxa saber disso. Quem compra de você? Quem são seus principais clientes? Responda essa pergunta assim mesmo. Quem são os principais clientes? E por que esses clientes compram de mim? Talvez isso seja feito uma pesquisa, até interna mesmo. Você vai perguntar ao cliente por que ele compra esse de você. E ele vai pontuar por que seu preço é melhor, por que seu atendimento é bom, por que a localização é bacana. Vai virar algum do space do marketing para te falar. Do preço, praça, produto, promoção, pessoas, processos, algo desse tipo. Uma vez que você identifica isso com a visão do cliente, você passa a ter um melhor planejamento para o futuro. Porque talvez eu queira aumentar o faturamento, mas aumentar o faturamento, e dando um exemplo aqui, né? Sai de 20 para 40, algo do tipo. Não necessariamente vendendo mais, mas vendendo com melhor qualidade. Vendendo focado no meu target, no meu cliente. Fidelizando mais o cliente. Você tem venda recorrente, ou você tem sempre novos clientes? Isso é algo preocupante. Porque imagina que você, todo mês, você vende 100 UND, unidades, do que você é comercializando, a sua solução. Estou botando aqui ponteticamente. Ah, eu vendo 100 todo mês. Mas são para 100 novos clientes. Olha o esforço que você faz para poder sempre estar atingindo essa meta. Olha a dificuldade que você coloca para a sua equipe, para a sua força de vendas, para estar sempre buscando novos clientes. E os que já compraram, não estão mais comprando de você, por quê? Que você tem essa necessidade de buscar outros, de buscar além do mercado. Uma vez que você tem um nicho, e você definiu isso, atua nesse nicho. Faz com que ele seja um cliente seu fiel. É fácil? Não. É um grande desafio. Mas o atendimento, enquanto processo comercial, é um grande diferencial. Eu até te digo o seguinte. Dentro do planejamento comercial, você tem que focar, não só em algumas métricas, como venda, faturamento, venda, faturamento, como também atendimento. Quantos atendimentos positivos por dia você gera? Quantos elogios por dia você recebe? Quantos atendimentos fazem com que o cliente retorne ao seu, à sua empresa, ao seu negócio? Qual a sua recorrência em relação a isso? Isso que é muito importante, porque não é vender por vender, mas é vender com qualidade, identificando que eu estou atendendo uma solução para uma determinada pessoa, personificada já no meu planejamento. Certo? Vamos partir aqui para o próximo passo. Tchau. Tchau.